32 anos depois, a morte de um ídolo do rock ainda provoca discussão. Afinal, Elvis Presley morreu ou não morreu? Bom, milhares de fãs espalhados pelo mundo juram que não, que Elvis está vivo. Mas um médico de juiz de fora garante mesmo o contrário. Ele participou dos exames no corpo do cantor. Os rumores de que Elvis não teria morrido são antigos. A história já virou livro, ganhou um museu e até as telas do cinema. Na internet, fãs de todo o planeta colisionam evidências de que o rei ainda estaria vivo. Mas aqui no Brasil, pelo menos uma pessoa tem motivos de sobra para acreditar que, sim, Elvis morreu. É o que afirma este médico. Nos anos 70, Raul fazia residência em patologia no Hospital Batista de Memphis, nos Estados Unidos. Por volta das quatro da tarde do dia 16 de agosto de 1977, ele se preparava para mais um plantão. Foi quando as coisas aconteceram. E ela me falou, olha, você está de plantão e tem um área crófica para ser feita aí. Falei, mas o meu plantão começa às cinco da tarde. São quatro horas e ainda brinquei com ela. Falei, não, mas quem está aí é o Elvis Presley. Eu achei que ela estivesse brincando comigo, sabe? Não era brincadeira, não era sério mesmo. O médico, uma das quatro pessoas que tiveram acesso ao corpo, é citado no livro que desvenda os segredos da morte de Elvis. A gente vai mais especular do que propriamente afirmar. Ele tinha sinais de asfixia. Então, o que eu posso supor é que ele teve um momento em que ele não respirava normalmente. Pode ser por efeito dos medicamentos que ele tomava, né? E pode ter também tido uma contribuição pela posição que ele foi encontrado. Uma face voltada para o carpete do banheiro da casa dele. E parece que era um carpete alto e aquilo deve ter prejudicado de alguma forma que ele tivesse movimentos respiratórios normais. Strong winds of promise that we're blowing. 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 Tchau, tchau.